São João Batista do Glória, Roseli, e a Associação, juntamente de uma associação, e a EMATER, eles realizam o primeiro circuito de queijo no município. A EMATER MG, em parceria com a Associação dos Produtores de Queijo da Canastra, vai promover o primeiro circuito de tecnologia do queijo Minas Artesanal Canastra. O evento acontece na próxima quinta-feira, 22, em São João Batista do Glória. Segundo o coordenador técnico-geral da EMATER em Passos, Carlos Bovo, o evento será dividido em duas etapas. Um seminário com palestrantes, renomado das universidades do estado, falando sobre produção do queijo, principais características dos queijos. E no segundo momento, é uma feira de comercialização e degustação de queijos, que vai acontecer na Praça de São João Batista do Glória, com queijos dos nove municípios aqui da região da Canastra. A ideia da feira é para que os produtores troquem contatos, façam um network de comercialização e apresentar os queijos dos produtores da região. Segundo organizadores da feira, os municípios da região da Canastra, os participantes são Delfinópolis, Piuí, São João Batista do Glória, Vargem Bonita, São Roque de Minas, Bambuí, Corrego Danta, Tapiraí e também Medeiros. O evento será realizado em dia único na Câmara Municipal de São João Batista do Glória, das nove às dezesseis horas. Já a feira de degustação será realizada na Praça Belo Horizonte até às dezoito horas. E aí